Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago uma receita rápida e fácil. Então vamos ao passo a passo. Corto uma baranjela ao meio, limpo e vou fatiando. Vocês vão ver agora o passo a passo. Eu vou usar uma baranjela, a gordura que eu decidi fritar e fica mesmo crocante e deliciosa. Então, limpo aqui a baranjela e vou começar assim, cortar em três pedaços. Então, limpo aqui a baranjela e vou fazer a baranjela. Agora coloquei bastante farinha e vou envolvê-la bem para depois começarmos a fritar. E vou fazer a baranjela e vou fazer a baranjela. Coloque bastante azeite e vamos começar a fritar a gordura. E vou fazer a baranjela. E assim ficou pronto. 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 Corto um bocadinho de salsa, meto no azeite que fritei a verdura e vou colocar um alho. E depois é só meter por cima, meter umas lascas de queijo e é só servir à mesa. Diga-me o que acharam desta receita. Um big beijinho, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.